Para quem não conhece, então, os materiais não estruturados, para quem nunca ouviu falar sobre esses materiais, né? Os materiais não estruturados são basicamente materiais sem estrutura, sem forma, né? Eles são materiais que possuem diferentes funcionalidades. Eles podem ser blocos de madeira, materiais de metal, papelão, tecidos e principalmente materiais que você vai dar uma nova função para ele. Por exemplo, metal. O que a gente pode usar de metal com a criança? Porquinhas e parafusos grandes são ótimos para a criança brincar e desenvolver a coordenação motora fina, né? Tem a coisa do peso, tem a coisa de ser gelado, a madeira é quente, né? O papelão que pode virar infinitas coisas, né? Tanto é suporte para desenho, como pode virar casinha, como pode virar avião e aí a criança vai estimulando a sua criatividade e criando. Qual que é a ideia do material não estruturado e ele é muito acessível a todo mundo, né? É você proporcionar para a criança uma autonomia e uma criatividade na construção da brincadeira. Quando você compra um brinquedo para a criança, um brinquedo que já vem com uma função, a criança não pode criar a partir dele. Ele vem com uma função. Um carrinho é um carrinho. Um carrinho, ele é usado para brincar de corrida, para brincar de pista, enfim. Um carrinho é um carrinho. Ele vem com uma função pré-estabelecida. O material não estruturado, não. Ele pode virar qualquer coisa. Então, blocos de madeiras, carretel de linha, bacias, os próprios utensílios da casa que você vai ofertar para a criança para que ela crie outras coisas. Ela vai utilizar outras habilidades com aquele material, certo? Então, assim, os tecidos, principalmente, os tecidos são muito legais. De vocês criarem estruturas com as crianças, brincar com o vento, fazer cama, fazer capa, enfim. A organização desses materiais em casa é que vai possibilitar para a criança desenvolver a sua criatividade e criar novas brincadeiras. Então, é muito legal quando a gente proporciona para a criança novas possibilidades, né? Ao invés de dar só aquele que ela já sabe brincar, né? Então, os blocos de madeira com diferentes formas, eles podem virar qualquer coisa, né? A caixa de papelão, enfim, os tecidos, eles podem virar qualquer coisa. E isso vai depender do estímulo e da criatividade que a criança empregar naquele momento de brincadeira. E aí, o adulto, no momento que ele tá ali supervisionando a brincadeira, ou que ele tá interagindo com a criança na brincadeira, ele vai provocando e instigando a criança. Ah, e se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo, né? E se a gente fizer diferente? Então, não precisa ser exatamente um professor de educação infantil para buscar essas provocações. No seu dia a dia, você vai provocando a criança e vai proporcionando para ela ampliar essas habilidades.